Sou eu, sou eu, recebe vida pois quem dá vida sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, recebe força pois quem te ajuda sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, a tua alma quem vai alegrar sou eu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu O teu problema, a tua causa, o teu dilema quem vai resolver sou eu Era o dono da vida, se encontrando com a morte Era a multidão